Bem-vindo a bordo, eu sou Cláudio Luquezzi e estamos aqui em Asas e Histórias, o seu programa de aviação na terra de Santos Dumont. Nesse episódio vamos conhecer o jato de combate mais veloz que já existiu, o Mikoyan Gurevich MiG-25, um legítimo ícone da aviação, ele foi um produto típico da Guerra Fria. Os Estados Unidos estavam desenvolvendo um bombardeiro de ataque nuclear capaz de voar a Mach 3, ou seja, três vezes a velocidade do som. Era o B-70 Valkyrie e ele seria mais rápido que qualquer caça soviético, aliás, que qualquer caça do mundo. E para piorar, os norte-americanos estavam para colocar em serviço um avião espião também de Mach 3, o Lockheed A-12, que ia gerar um espião ainda mais avançado, o SR-71 Blackbird. Então, mesmo com o Valkyrie sendo cancelado em 1961, os soviéticos já tinham muito com o que se preocupar. Eles precisavam de um caça interceptador novo, de altíssima performance. E disso nasceu o MiG-25. Ele foi criado para voar a Mach 3 e não era um caça de combate aéreo para manobras, mas para decolar e ir direto ao alvo, como um bombardeiro supersônico com armas nucleares ou um avião espião, como Blackbird, e destruir esse alvo usando mísseis de longo alcance. Mas voar a três vezes a velocidade do som tem desafios, como a chamada barreira do calor. Um caça-jato voando a pouco mais de Mach 2, mesmo com uma temperatura externa de 0 graus centígrados, tem o seu nariz submetido a um calor de mais de 100 graus. E isso ficava muito pior a Mach 3. Assim, a estrutura foi feita na maior parte com aço temperado especial, usando-se titânio em algumas partes específicas, que cortavam o ar e se aqueceu mais, como as bordas às asas. E foi ainda durante o desenvolvimento que a história do MiG-25 teve uma virada curiosa. Nascido para interceptar aviões espiões como o Blackbird, logo ficou claro que o próprio MiG-25 podia também ser um espião muito bom. Disso surgiram então duas famílias desse jato. Uma a da missão original, de caça-interceptador, e outra de reconhecimento armado, com versões capazes de ataques com bombas e mísseis. O primeiro voo foi em 6 de março de 1964 e entrou em serviço na Força Aérea Soviética no início dos anos 70. Numa missão normal, a velocidade máxima era de pouco mais de 3.000 km por hora, ou seja, mais de Mach 2.8. Mas, numa situação extraordinária, era capaz de picos de pouco mais de 3.200 km por hora, chegando a Mach 3. Tornou-se assim o jato armado mais veloz da história a ser operacional numa Força Aérea. Um título que mantém até hoje. No início dos anos 70, alguns MiG-25 de reconhecimento soviéticos, operando em segredo do Egito, fizeram voos de espionagem sobre Israel, totalmente impunes às defesas aéreas, incluindo os caças F-4 Phantom II, feitos nos Estados Unidos, que eram então os mais avançados do Ocidente. Com o fim da União Soviética e a disponibilidade de uma nova geração de caças, como os Sukhoi Su-27 e MiG-31, os caças MiG-25 foram retirados de serviço pela Rússia na década de 90. Mas, uns últimos de reconhecimento e ataque só foram aposentados na década de 2010. Obrigado por estar conosco em Asas e Histórias, porque pensar faz bem. Um forte abraço e até o próximo voo. Asas e Histórias